Neste vídeo, vamos aprender a calcular a distância entre quaisquer dois pontos no plano, de coordenadas x e y. Vamos ver que, na realidade, é apenas uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Vamos começar com um exemplo. Vamos supor que temos um ponto... Vou fazer isto de uma cor mais escura para conseguirmos ver em cima dos gráficos. Vamos supor que temos o ponto 3 menos 4. Se o marcarmos no gráfico, temos 1, 2, 3 e depois vamos para baixo. 1, 2, 3, 4. É aqui. É 3, menos 4. Vamos supor que também temos o ponto 6, 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E não temos deslocação no eixo dos y. Ficamos apenas no eixo dos x. A coordenada y é igual a zero e, por isso, ficamos com 6, 0. O que quero descobrir é a distância entre estes dois pontos. A que distância fica o ponto azul do ponto laranja? A princípio, devem ficar a pensar. Rogério, acho que nunca vi nada que ensinasse a calcular uma distância como esta. E muito menos sobre a utilização do Teorema de Pitágoras para a resolução. Nem sequer vejo aqui um triângulo. Se não veem um triângulo, deixem-me desenhá-lo. Vou desenhar aqui um triângulo. Assim. O melhor é usar várias cores para poderem perceber o objetivo. Aqui está o triângulo. Devem reconhecê-lo imediatamente como um triângulo retângulo. Este é um ângulo reto. A base vai a direita da esquerda para a direita. O lado direito vai a direita de cima para baixo. Estamos a lidar com um triângulo retângulo. O que quer dizer que, se souberem qual é o comprimento da base e qual é a altura, podem usar o Teorema de Pitágoras para descobrirem este lado mais comprido. O lado oposto ao ângulo reto. A hipotenusa. Isto aqui. A distância é a hipotenusa. A hipotenusa deste triângulo retângulo. Deixem-me escrever isto. A distância é igual à hipotenusa deste triângulo retângulo. Vou desenhar isto aqui um bocadinho maior. Isto aqui é a hipotenusa. Depois temos o lado à direita, que vai para baixo a direito. E depois temos a nossa base. Como é que descobrimos? Vamos chamar D de distância. É o comprimento da nossa hipotenusa. Como é que descobrimos os comprimentos deste lado, que sobe e desce? E desta base aqui? Primeiro vamos olhar para a base. Qual é esta distância? Até podíamos contá-la neste gráfico. Desde aqui, onde x é igual a 3, até aqui, onde x é igual a 6. Certo? Estamos só a andar para a direita. Esta é a mesma distância que esta aqui. Então, para descobrir esta distância, basta sabermos as coordenadas do x, dos pontos, e não importa para que lado nos deslocamos, porque vamos elevar ao quadrado. Não importa se obtemos números negativos. Então, a distância aqui vai ser 6 menos 3, certo? 6 menos 3 é esta distância aqui, que é igual a 3. Descobrimos a base. Só para nos lembrarmos, isto é igual à variação em x, que é igual ao x final menos o x inicial. 6 menos 3 é o nosso Δx. Agora, seguindo a mesma linha de raciocínio, esta altura aqui vai ser a variação em y. Aqui em cima, y é igual a 0. É onde acabamos. É o ponto mais acima. Aqui embaixo, y é igual a menos 4. Então, a variação em y é igual a 0 menos menos 4. Estou a pegar no valor mais alto de y, menos o valor mais baixo de y. O valor mais alto de x, menos o valor mais baixo de x. Vão ver que vamos elevá-los ao quadrado. E, por isso, mesmo que tenham feito ao contrário e obtivessem números negativos, o resultado seria exatamente o mesmo. Isto é igual a 4. Este lado é igual a 4. Podem contar no gráfico, se quiserem. E este lado é igual a 3. Agora, podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Esta distância... Aliás, esta distância ao quadrado... Tenham cuidado. A distância ao quadrado vai ser igual a este Δx ao quadrado. O quadrado, a variação em x, mais este Δy ao quadrado. O quadrado, a variação em y. Isto não é nada elaborado. Há quem lhe chama a fórmula da distância. Isto é, simplesmente, o teorema de Pitágoras. Este lado ao quadrado mais este lado ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado, porque isto é um triângulo retângulo. Vamos aplicá-lo com estes números, os números que temos à mão. Então, a distância ao quadrado vai ser igual a Δx ao quadrado, que é 3 ao quadrado, mais Δy ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Fica igual a 9 mais 16, que é igual a 25. A distância é igual a... Deixem-me escrever isto. D ao quadrado é igual a 25. D, a nossa distância é igual a... Vai ser um número positivo, porque não podemos ter uma distância negativa, e, por isso, ficamos apenas com a raiz quadrada. A raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então, esta distância aqui é igual a 5. Ou, se olharmos para esta distância aqui, que é o problema original, a que distância fica este ponto deste ponto? Fica a 5 unidades de distância. O que vem aqui, naquilo a que se chama fórmula da distância, é apenas o teorema de Pitágoras. Para que fiquem a par de todos os aspectos em que a fórmula da distância pode aparecer, também pode acontecer que ouçam dizer... Se eu tiver dois pontos, se eu tiver um ponto, vamos chamar-lhe x₁, y₁. É um ponto específico. Se eu tiver outro ponto, x₂, y₂, por vezes vão ver esta fórmula em que a distância... Vão vê-la escrita de várias maneiras. Vão ver que a distância é igual a... Esta fórmula tem um aspecto bastante complicado, mas quer que percebam que é apenas o teorema de Pitágoras. A distância é igual à raiz quadrada de x₂ menos x₁ ao quadrado mais y₂ menos y₁ ao quadrado. Vão ver esta fórmula em vários livros, identificada como a fórmula da distância. É uma perda de tempo memorizá-la, porque, na realidade, é apenas o teorema de Pitágoras. Isto é a vossa variação em x, e não importa que coordenada x escolhem para ser a primeira ou a segunda, porque mesmo que fiquem com o simétrico deste valor, quando o elevarem ao quadrado, dá o mesmo. Isto aqui é a vossa variação em y. O que isto quer dizer é que a distância ao quadrado... Lembrem-se que, se elevarem ao quadrado ambos os lados da equação, este radical desaparece. E este será a distância ao quadrado igual a esta expressão ao quadrado. Δx ao quadrado, variação de x. Δ significa variação. Δx ao quadrado mais Δy ao quadrado. Não quero confundir-vos. Δy quer dizer variação em y. Provavelmente deveria ter dito isto mais cedo no vídeo. Vamos aplicá-la várias vezes. Vou escolher alguns pontos ao acaso. Vamos supor que tenho... Deixem-me ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Menos 6, menos 4. Menos 6, menos 4. E vamos supor que queremos saber a distância entre isso e 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o ponto 1, 7. Vou descobrir esta distância aqui. É exatamente a mesma ideia. Usamos o teorema de Pitágoras. Descobrimos esta distância, que é a nossa variação em x. Esta distância, que é a nossa variação em y. Esta distância ao quadrado mais esta distância ao quadrado vai ser igual a esta distância ao quadrado. Vamos resolver. A nossa variação em x só precisamos... Geralmente queremos o maior valor de x menos o menor valor de x. Mas podem fazer ao contrário. Podemos escrever a distância ao quadrado é igual a... Quanto é a nossa variação em x? Vamos agarrar no maior valor de x menos o menor valor de x. 1 menos menos 6. 1 menos menos 6 ao quadrado mais a variação em y. O y maior está aqui. É 7. 7 menos menos 4. 7 menos menos 4 ao quadrado. Como escolhi estes números ao acaso, o resultado pode não ser assim tão limpinho como no exemplo anterior. Então, a distância ao quadrado é igual a 1 menos menos 6, que dá 7. 7 ao quadrado. Também conseguem ver isto aqui, se contarem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este número aqui é o valor da variação em x. Mais 7 menos menos 4, que dá 11. É esta distância aqui. Podem contar os quadrados. Subimos 11. Estamos a considerar 7 menos menos 4 para obter a distância 11, mais 11 ao quadrado. E isto é igual a d ao quadrado. Deixem-me ir buscar uma calculadora. Então, a distância, se pegarmos em 7 ao quadrado mais 11 ao quadrado, é igual a 170. Esta distância vai ser igual à raiz quadrada de 170. d ao quadrado vai ser igual a 170. Vamos calcular a raiz quadrada de 170 e obtemos aproximadamente 13,04. Esta distância aqui, que tentámos descobrir, é aproximadamente 13,04. Espero que tenham achado isto útil.